Oi, vlog! Começando mais um vídeo neste canal maravilhoso com a minha companheira, que já tá ali de pança de fora. Fábio tá lá na frente dirigindo. E conta onde é que a gente tá indo hoje, meu amor. Eu tô toda a prisa. Isso, dia de consulta com a pediatra. Hoje é dia de consulta de rotina. É, pesar, medir, fazer alguns exames. Quero aproveitar pra doutora Pri dar uma olhadinha na boca. A Larissa tá levantando a blusa. Não vou mostrar não, meu amor. Então hoje vai ser uma consulta mesmo de check-up e eu quero que ela dê uma olhadinha na boca da Lari. E a gente vai ter uma boa conversa. Eu adoro na doutora Pri, porque sempre é aliviante. Aliviante tem essa palavra? Não sei. É sempre confortante conversar com uma pediatra mãe. Que entende. A gente já se tornou amigas de anos. Porque a Larissa vai lá desde que ela nasceu. Desde RN. Então a gente acaba criando um laço, né? Um vínculo. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então cola aqui. Mas antes, o que tem que fazer? Abaixa a blusinha pra você contar pra as tias. Se inscrever no canal e deixar o like no canal. Uhul! Saímos da doutora Pri agora. E eu precisava fazer uma foto desse look aqui, ó. Que é um dos looks que eu peguei lá na torra no trabalho que eu fiz com eles. Larissa tá aqui. Estamos procurando uma folhinha. Não sei nem se vocês estão me ouvindo, porque tá um vento aqui. Ah, talvez vocês não estejam me ouvindo. Mas tudo certo com a pequena. Tudo bem, graças a Deus. Agora é só ir pra casa comer, que eu tô com fome. E quero treinar hoje ainda, hein? Vocês piscaram e nós já estamos dentro do carro. Indo pra onde? Admir. Admir. Chegamos da pediatra. Deu tudo certo lá. A pediatra passou alguns exames pra gente fazer de rotina mesmo. Mas ela esperou, ela esperou, ela pediu pra gente esperar um mês até o organismo dela se recuperar desse probleminha que ela teve com a boca, com as aftas. Porque ela ficou muito tempo sem comer, sem se alimentar direito. Ela emagreceu. Então a gente tem que esperar esse um meizinho pra daí fazer os exames de rotina. Que é exame de sangue. Fazer um raio-x do abdômen. Que é tudo de rotina mesmo. Mas no mais tá tudo certo. E agora a gente vai começar a cuidar um pouquinho da flora intestinal da Lari. Por quê? Porque o antibiótico... Eita, que nem tão desmarroas esburacada. Faz com que desregule a flora intestinal, né? E isso também não é bom pra imunidade. Porque flora intestinal desregulada faz com que a pessoa, né? A criança fique mais suscetível a ter doenças. Crianças e pessoas adultas também. Agora a gente vai treinar. Vai ter aquele treinão de pernas. Tomei meu termo aqui da LIT já. Já tô sentindo meu corpo esquentar. E fazer aquele treinão. Quero fazer cardio. Essa semana vou me comprometer a te fazer cardio todos os dias. Porque eu tenho nutri, né? A gente tá querendo correr atrás pra juízo. Eu comemorei meu aniversário. A gente tinha umas 30 vezes esse mês, entendeu? Mas é isso aí. Vamos celebrar a vida. Agora a gente corre atrás do peso, né? Não sei se vocês vão me ouvir com essa música alta da academia. Mas eu tô aqui na elevação pélvica pra aquecer. Fazer três séries de 20, só com o peso da máquina. Depois começa a botar carga e conjuga a elevação com o estife. E aí 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 Cheguei da academia. Tô aqui com o busão Tô aqui com o busão do maridão Larissa quer segurar o isom pra colar o adesivo. Eu já te ajudo, meu amor. Fábio está agilizando a janta. Olha bem minha tatuagem. Olha essa tatuagem, gente. Mostra bem, bem mostradinho, amor. Perfeição. Eu não defino, olha isso. Linda demais. Pop, pop. E ele fez vlog da tatuagem nova dele lá no canal dele. Eu vou deixar o link aqui no box de informações pra quem quiser assistir. Muito, muito linda. Eu vou tomar meu banho agora, tirar essa maquiagem vencida, lavar o cabelo. Coisa que eu não gosto de fazer. Mas é necessário, né? Não tem muito o que fazer. Eu vim, gente, pra falar alguma coisa pra vocês que eu acabei esquecendo. Bom, até eu lembrar... Deixa eu mostrar o que nós teremos, gente. Nós temos ainda uma cozinha. Precisando lavar, limpar. Vida real. Panelas, né? Sujas, mas a gente já vai limpar isso aqui. Eu não, Fábio, porque eu vou tomar banho. Comida é assim, ela faz bem. Comidinha, um macarancito. Vai ter um franguito frito. Com macaroni. Nossa, amor, seu cabelo teu tá lindo pra baixo. Não, faz assim de ladinho. De ladinho, de ladinho, de ladinho. Mas o braço dele tá bem inchado. Tá bem inchado. Nossa senhora. Aqui tá uma bola. Falei pra ele fazer... Compressa gelada de gelo. Tá difícil, nossa. Gelada de gelo, é óbvio, né? Tá doendo. E ele ainda quer fechar essa parte aqui e essa parte aqui. É mais doido que eu, né? Fala de mim, mas eu faço as minhas pequenininhas. É assim, né, gente? É fechamento de braço, né? Nove horas, né? Mas olha a perfeição. Explica por que você fez um lobo. O lobo nunca abandona sua família. Ai, que bonitinho. E a Larissa ficou quietinha. Ela e o Snow aqui, eu tô até com medo. Achei, peraí. Esses dois, esses dois. Larissa está caçando o Snow pra colar um adesivo nele, né, filha? É. Tô sabendo. Não, gente, olha só um número pela casa. A minha cama toda bagunçada. Bagunça aqui. Gente, eu tô surtando com essa bagunça nessa casa. Mas ou a gente limpa a bagunça, ou a gente faz os compromissos externos que estão acontecendo. Hoje a gente é pediatra. Eu não queria faltar a academia de jeito nenhum, porque eu preciso correr atrás do prejuízo desse aniversário, né, gente? Duas comemorações. Além das comemorações que a gente foi fazendo ao longo da semana, né, porque a gente... Pizza. A gente comeu no shopping duas vezes, porque a Larissa melhorou, queria comer. Outra vez a gente foi comemorar, porque a gente tá fazendo, né, jogando na Brabet, tem um robozinho. Enfim, que a gente comemorou que está dando certo. Mil reais por dia. A gente tá sacando dentro da plataforma da Brabet. E se você quer saber do que eu tô falando, corre no último vídeo aqui no... Último não, um dos últimos aqui. Eu vou deixar o link no box de informações também, onde eu te ensino todas as minhas dicas pra jogar. Aí a gente foi comemorar também. Ó, o Snowzinho já chorando. Deixa eu dar um help lá. E daí a gente comeu a mais, né? E amanhã tem Nutri. Olha o desespero. Por que será que eu tô desesperada, né? Porque... Como se um dia fosse resolver, né, uma semana inteira aí de comer lanças fora da dieta. Mas tá tudo bem, a gente treina, recomeça, é só não perder o foco, tá tudo certo. Então, amanhã eu vou vlogar pra vocês também, porque amanhã temos Nutri. Minha Nutri maravilhosa. Cabelinho lavado e seco. Cheirosinho. Não sequei, assim, bem dedicado, porque eu tô com preguiça. Mas tá tudo certo. Maquiagem da borrada aqui. Mas o que importa é que estou cheirosinha, limpinha, cabelinho lavado. Enquanto isso, Larissa tá aqui comendo um macaroni. Vamos ver. A Abra tá fazendo a carninha, não tiver. Tá bom. Hum, muito bom, gente. Macarrãozinho tá bom, filha? Tá dando errado. Tá aqui a carninha. E olha só, na bancada. É assim mesmo, é filha. Franguinho sendo frito, macarrãozinho pronto. Jantinha pronta. Macarrão com feijão que eu amo. Franguinho frito. Salada de brócolis. Cenoura e alfacinha. Olha só quem tá aqui. Olha só o grudinho. Tava até agora lá no quarto, dormindo com a Lari na caminha. Aí pediu pra vir pra cá. Acordou, meu filho. Acordou. E agora são dez pra meia-noite e a gente tá aqui ainda, assistindo, conversando, trabalhando, fazendo um milhão de coisas. Acabei de fazer uma treina de abdominal hipopressivo. Cinco minutinhos só, que eu faço todos os dias. E daí uma vez por semana a Aline vem aqui em casa pra gente fazer o presencial de 30 minutos. A porta do armário aberta, minha gente. Mas agora eu vou tomar minha creatina, que eu tomo sempre antes de dormir. Gente, qualquer creatina que seja boa. Eu gosto bastante da Dux, porque o gosto dela é mais ok, assim, sabe? Porque eu coloco direto na boca. Eu peso cinco gramas dela e mando pra dentro. Eu acho muito mais prático tomar assim. Porque é mais rápido. A da Dux, ela dissolve mais rápido na boca. Você coloca a água, ela some. Essa aqui tem que dar uma chacoalhadinha com a água na boca pra dissolver, sabe? Por isso que eu não gosto muito. Mas enfim, né? O que importa é tomar. Eu tinha parado de fazer hipopressivo, gente. Porque... Ai, com as coisas do meu avô, com a separação, enfim, né? Da hora você ficou doente. Foi tudo acumulando, assim. Eu sei que não tem desculpa. Porque são só cinco minutinhos por dia, né? Mas não vou mentir que isso me afetou. Fiz nãozinho aqui no colo, já. É só eu sentar no sofá. Na verdade, onde eu vou, ele vai atrás. Ele é meu grude, real. É o meu bolinho de pelos. É... Aí eu acabei parando de fazer. E eu já notei que o meu abdômen estendeu, assim, ó. Tipo, aumentou de tamanho. Tá na bola. Eu quero fazer um vídeo atualizado mostrando o meu corpo como tá agora. Que vai completar dia 6 de outubro, seis meses de cirurgia. Ó a folga. Passou muito rápido. E eu tô com uma bolinha aqui no abdômen. E eu notei que meu abdômen... É que agora eu tô deitada, né? É diferente, mas quando eu tô em pé... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Nossa, minha cara de acabado tá... Ó, olha agora que tá de noite. Como ele tá bem estendido, tipo, inchado aqui, assim, ó. Tá vendo? E tem uma bola aqui, ó. Que eu preciso ver no retorno o que que aconteceu. Na verdade, eu acho que o médico vai falar assim que não tem muito o que fazer, né? Eu acho que eu vou ter que procurar um... Uma fisioterapeuta especialista em fibrose. Pra ver se ele solve essa bolinha ali, minha gente. Não sei real o que é. Né? Mas... São coisas que podem acontecer. Não deveriam? Não deveriam. Mas vamos ver o que que o médico fala no retorno de seis meses quando ele olhar. Já tinha isso no retorno de três. Daí ele falou assim, ah, eu vou esperar o de seis. Continua a mesma coisa. Vamos ver o que ele vai falar no de seis. Porque diz que pode mudar até um ano, né? O corpo da pessoa pós-malipo. Mas mesmo assim, gente, tá? Aquela ali tá com cara de que não vai sair, não. Vou mantendo vocês informadas, tá bom? É isso, minha gente. Eu, Sir Snow. Mais conhecido como chipnol, bola de pelo. Como tasmania. Como comedor de bosta. Ele come cocô, gente. Depois eu enlambei a gente, assim, com essa cara de pau. Eu e Snow vamos nos despedir. Se você gosta de vlogs e de acompanhar a nossa Correia Paz Melanderia, cara. Deixa o seu like aqui. Pra mim é muito importante essa interação com vocês. Comenta aí. Snow vai ser a palavrinha mágica do vídeo de hoje. Pra saber que vocês assistiram até o final. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda. Se inscreve pra não perder nada do que já rolou, do que tá rolando, do que vai rolar. E tá tendo muitos vídeos nesse canal. Tá tendo muitos vídeos nesse canal, né, cara? Ó, ó essa carinha aqui, ó. Dá um like só por essa carinha fofa. Porque essa carinha engana, tá? Só Deus sabe o que ele faz dentro dessa casa. Quando eu saio, eu falo assim, Mãe, fica com o Snow e não deixa ele comer a minha casa. Porque meu medo é voltar e não ter mais casa em pé. Porque esse aqui só tem cara de coitado. Só tem cara de fofinho. Mas faz cada coisa que vocês não fazem ideia. Enfim, beijo grande. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!